Oi gente, tudo bem? Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Aline Albino, artista de hand lettering e mãe do Benjamin. Aqui no canal você encontra muito lettering, bullet journal, DIY. E lá no meu Instagram você encontra muito Benjamin e... Eu ia falar só Benjamin, mas ultimamente é Benjamin e plantas. Então se você não me acompanha lá também, corre lá. Vídeo de hoje é pra galera de lettering. A gente vai continuar o nosso alfabeto, vamos lá? Estamos criando um alfabeto do A ao Z no Procreate. Todas as letras são diferentes, então tem dica diferente em todas as letras. O vídeo do N particularmente ficou meio grandinho aí, mas é porque a letra ficou muito legal. Tem muita dica bacana nesse vídeo aqui. Se você não assistiu os outros depois, corre lá assistir todos os vídeos também. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Sem mais enrolação, vamos lá pra mesa começar a letra N. Vamos começar aqui. Como cor de fundo, eu tô usando aquele neon da cartela de cores de junho, tá gente? Eu gosto de fazer três letras, pelo menos da mesma cor. Então como comecei o L com essa cartela de cores, eu vou fazer o L, o M e o N com a mesma cartela de cores. Então eu tô usando a cartela de cores de junho, que ela tá aqui na comunidade do YouTube. Ou pode ir lá no meu Instagram, que ela também tá lá. E aí eu vou começar a fazer a nossa letra. Primeiro eu vou ligar as linhas guias, então eu vou vir aqui na ferramentinha. Canvas, Drawing Guides, Edit Drawing Guides. Eu vou colocar ela em preto pra dar pra enxergar. Grid Size 150, vai. Done. Vou pegar a cor preta, já tá aqui. E vou pegar o lápis 6B, que já vem com o Procreate. Tô numa camada limpa. Tá muito escura aqui. Edit Drawing Guides. Eu vou deixar um pouquinho mais transparente. Vocês continuam enxergando ela bem de levinho. Mas pra não atrapalhar tanto. Então primeiro eu vou fazer o esqueleto da letra. Que é realmente só a estrutura da nossa letra N. Eu desenho como se eu estivesse desenhando no papel mesmo. Então essas dicas aqui pra como desenhar a letra. Se você não tem um iPad, dá completamente pra seguir no papel. Beleza? Desenho a letra N. Vou pegar a minha setinha. Vou aumentar ela pra ficar melhor aqui no tamanho do papel. Liga o uniforme pra não distorcer a letra. Se você deixar no freeform, ela vai distorcer toda a proporção. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou diminuir a opacidade. Eu venho aqui no N e eu diminuo a opacidade. Eu deixo bem clarinho. Crio uma nova camada. E vou começar a dar espessura pra essa letra. Lembrando que a letra N, o traço que é mais grosso é o do meio. Toda vez que a gente brinca com letra com espessura, que uma parte é mais grossa, que nem essa daqui, ó. Esse N. Existe uma regrinha. Tem um vídeo aqui no canal mostrando o lugar certo de se colocar a parte mais grossa na letra, porque as pessoas geralmente colocam onde elas querem. Mas existe um lugar certo por questão de leitura, por questão de como... Não fui eu que queria essa regra, tá, gente? Existe um lugar certo para cada letra, que é o lugar que, na verdade, o traço vai para baixo. Quando a gente tá construindo um N, ó, pra cima, pra baixo, pra cima. Essa é a parte que vai pra baixo, é a parte mais grossa. Enfim, no nosso N, a parte mais grossa é essa daqui. E vamos começar a desenhar. Sabendo que essa daqui vai ser a parte mais grossa, não é todo dia que eu começo pelo mesmo lugar, tá? Mas agora eu tô sentindo que é melhor começar por aqui. Eu vou começar... fazendo uma estrutura da largura que eu quero aqui. Depois eu limpo esses traços, tá? É só pra ter uma noção. No papel eu acho mais fácil, porque eu estaria... virando pra tudo quanto é lado. Eu sempre acho mais difícil desenhar gravando, porque eu tenho... Eu não posso levantar... Que nem o iPad, pra vocês tá perfeito. Pra mim tá dando o brilho da janela. Então é um pouco mais difícil pra desenhar. Por isso que quando vocês forem desenhar, não se preocupem de que tem que ficar retinho. Minha capinha tem aquele triângulozinho que fica mais alto. Eu prefiro desenhar com ele, porque ele me ajuda a ver melhor. Porém, pra vocês ficarem ruins. Então na hora de gravar, a gente tem que fazer todas alterações, assim. Aí essa parte aqui é mais fina. Eu tô usando o meio quadradinho. E aí, essa daqui vai seguir a mesma espessura da outra perninha ali. Viu que eu não segui exatamente a estrutura que tava lá embaixo. Eu modifiquei um pouco. Eu vou seguindo o que fica melhor aqui. Mas ela é a nossa base. Mas ela não precisa limitar e prender a gente. Tá vendo que ela acabaria aqui, e eu puxei ela um pouco pra lá. Sem problema. Eu acho que essa parte pode ser mais grossa ainda. Então pra ela ser mais grossa, vou pegar a borracha, e vou passar bem fraquinho só pra dar uma aliviada. Nesse momento tem muito traço. Tá atrapalhando já o esqueleto. Então eu vou desligar o esqueleto pra ele não me atrapalhar, pra não ficar mais traços ainda aqui. E aí eu vou engrossar um pouquinho mais. Vou apagar um pouco pra ver se me ajuda a visualizar melhor. Como se você estiver desenhando no papel, é a mesma coisa. Pega a borracha, dá uma limpada no seu desenho ou limpa-tipo pra você conseguir enxergar. Ó como muda a visualização quando a gente tira toda aquela quantidade de traços. Beleza? Essa aqui é a estrutura da minha letra. Ainda é tudo rascunho, tá gente? Vamos lá. Agora eu vou fazer uma serifa estilizada aqui. É uma serifa que eu gosto muito de usar. Pode parecer complicada, mas não é. Eu vou só mostrar. Ela é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar o resultado final pra vocês entenderem. Ela é essa serifa aqui, tá? Pra fazer, como que eu faço? Eu começo por essa curvinha. Ó. Ela é pra cima. E aqui eu posso esboçar a curvinha contrária. Que ela é pra cá. E aí eu vou colocar a massa maior, que é, ó. Nessa curvinha é o biquinho. E aí, seguindo esse desenho, aqui também é esse desenho. Tá vendo? Essa curva vai ter uma curva maior aqui, ó. Aí eu desenho ela inicialmente. E aí agora eu consigo ir ajustando ela. É... Eu posso aumentar um pouco. Eu gosto dela bem exagerada. Então você vem desenhando. Acho engraçado que essa minha mão fica assim, ó. Ninguém nunca falou disso aqui. Ninguém nunca reparou. Que eu fico com os dedos assim, tenso, enquanto eu tô desenhando pra vocês. Porque eu preciso desenhar, pensar na melhor maneira pra explicar pra vocês. Ó. Tá vendo essa curva? Essa aqui era original. Eu vim com essa. E agora eu gosto que o biquinho fique mais pra cima. Então eu vou puxar essa curvinha maior. Aí eu posso vim com a borracha pra melhorar a visualização aqui. E aí desse lado aqui, eu gosto só de fazer um detalhezinho que é fazer um corte. Assim. E aí eu venho aqui com a borracha e esse pedaço não vai existir. Beleza? Vamos ver se fica bom colocar uma serifinha aqui, ó. Acho que fica, hein? Beleza? Acho que pode ser um pouquinho mais grossa aqui. Pronto. Essa daqui é a estrutura da minha letra. O que a gente vai fazer agora, eu vou passar a limpo, né? Então vamos passar numa nova camada. Então eu vou pegar essa camada, diminuir a opacidade dela, deixar bem clarinho. Criar uma nova camada. Lembra de sempre criar uma nova camada. E agora eu vou usar a caneta final que eu gosto, que é a Dry Ink. Ela também já vem com Photoshop, tá, galera? Eu vou usá-la mais ou menos no número 12% aqui. E agora eu vou vir passando todos esses traços a limpo. Como eu já falei nos outros vídeos, mas quem tá chegando aqui de paraquedas, eu não gosto de usar o tempo inteiro aquela ferramenta do Procreate que você segura, ó, faz a linha, segura, e aí você consegue deixar ela perfeitamente retinha. Eu não gosto de usar o tempo inteiro porque eu acho que fica um pouquinho artificial. Quando eu tô fazendo papel, eu não gosto de fazer com a régua. Eu acho que fica um pouco duro. Não tem problema. Se você gosta, é estilo, é questão de estilo. Mas eu gosto que, por mais que não fique perfeito, fica com cara de que foi feito realmente por uma pessoa ali, sabe? Eu uso o mínimo possível. Às vezes, quando é uma linha muito grande, como por exemplo, eu posso fazer essa linha aqui, seguro, aí eu coloco ela no lugarzinho aqui, porque eu tenho uma base um pouquinho, fica um pouquinho mais reto. Então, eu posso, eu coloco em algumas, assim, só pra dar mais uma estrutura, mas eu tento manter o máximo possível, handmade, tipo, sem essas ferramentas. Porém, se eu vejo que eu tô num lugar que tá muito difícil, meu, eu vou lá e uso. não tem problema, não tem problema usar, entendeu? É questão de gosto mesmo, eu não usar ela tanto. Não tá certo ou errado. Então, eu coloco aqui e terminar de contornar inteirinho, tá? Quando você for fazer uma curva, cada um vai fazer de uma maneira, porque a mão se sente mais confortável em fazer um determinado movimento. Então, vai testando a sua mão, não tenta imitar necessariamente o movimento que eu faço, que é daqui pra lá. pode ser que pra você seja melhor de lá pra cá, entendeu? Então, vai testando pra você descobrir qual o jeito mais confortável pra sua mão de fazer uma curva perfeita. Não vai sair perfeito, assim, de começo. Demorou pra eu conseguir fazer curvas limpas, assim, com poucos traços. Mas você vai descobrindo o que é melhor pra sua mão, porque é um movimento muscular que a gente faz. então cada mão realmente vai ter, vai aí ser de uma maneira. Terminei, vou desligar a visualização da estrutura que tava lá embaixo toda rabiscada. E agora eu vou desenhar uma espessura, né? Um 3D nessa letra aqui, uma extrusão. No papel, eu desenharia, obviamente, só iria desenhando ela aqui à mão livre. Mas, como a gente tá no digital, eu tenho uma dica pra vocês que pode ajudar muito. Vamos duplicar esse layer, aí eu vou pegar o de baixo, e eu vou puxar ele exatamente, ó, nessa parte que eu vou usar aqui da estrutura. Eu vou usar isso daqui como base, na verdade eu posso usá-la completamente com uma estrutura dessa espessura aqui da letra, ó. O que eu tô me baseando, vou mostrar aqui pra vocês, é que essa distância e essa distância fique a mesma. Então, escolhe um canto da letra, aqui nesse caso tá mais fácil aqui, ó, que essa distância e essa distância é a mesma, aí você olha no geral. Se ficar muito difícil de visualizar o que eu tô querendo dizer, é, o que a gente pode fazer, vamos trocar a cor do contorno. Eu vou colocar um vermelho aqui, ó. Eu colhei o vermelho, venho aqui, seguro em cima do contorno e espero ele pintar o contorno. Agora vocês conseguem visualizar melhor, ó, aonde tá o vermelho. Tá vendo que ele tá desulado? tá desblocado? Essa distância e essa distância que eu tô falando. E aí, agora o que eu vou fazer? Toda a parte vermelha que tá dentro da estrutura preta, eu vou apagar. Que vai ser aqui, ó. Tcharam! Mágico, né? Porém, ela tá descolada, né? A gente quer que ela tenha essa conexão. Pra fazer essa conexão, o que eu vou fazer? É, eu vou vir aqui com a borracha e eu vou apagar essa estrutura até aqui e aí eu venho com o lápis e conecto. Mesma coisa aqui. Ó, pra quem não sabe, dois cliques na caneta, nessa caneta, não sei se a outra também funciona, essa daqui é a caneta geração 2, tá? Não sei se a 1 também é assim. Mas na 2, você dá dois cliques, muda pra borracha, dois cliques, muda pro lápis. Então, eu acho bem prático. Você pode desligar isso, porque às vezes quando você tá desenhando e você bate muito, no começo eu fazia isso. Ficava mudando pra borracha e eu não queria. Mas aí o Glauco, por exemplo, não gosta dessa ferramenta e ele desligou. Então, meu, tudo questão de gosto, se você gosta ou não, ó. Liga aqui, aí eu vou conectar aqui, conectar aqui. Só teria um restinho da curva aqui. E aqui a diferença é que ele seria mais suave pra bater aqui. E aqui também é mais suave pra bater aqui. Beleza? Conseguiram enxergar? Tá vendo que ele ficou toda peça soltas aqui? Pra eu pintar tudo de uma vez, eu pego, arrasto. Se você perceber que pintou tudo é porque senão tava em cima da linha. Então, você vem, puxa em cima da linha. Só que ela só vai pintar esse cantinho. mas tem um truquezinho. Você vem, segura em cima da linha, não solta a caneta. Ela pintou e você arrasta a caneta pro lado, ó. Tem uma... um threshold escrito aqui em cima. Ele diminui a porcentagem. Quando ele tá em 100%, ele pinta tudo que tá nessa camada. Então, esse é um segredinho muito bom pra se usar. Pra pintar agora, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar essas duas camadas aqui. então eu vou juntar o contorno, que é essa daqui, com a nossa profundidade, que é essa daqui. É só pegar os dois e aperta os dois, dá um pinch nos dois together e eles vão juntar. E aí eu vou ligar essa camada como reference. Ela é uma referência. Então eu venho, clico nela aqui e coloco reference. Ela vai ser a referência, é como se ela fosse a guia pras outras camadas agora. Então enquanto isso estiver ligado, tudo vai ser baseado nessa camada. Eu vou vir na camada de baixo, criar uma nova camada aqui embaixo. Se você criar em cima, é só você trocar de lugar segurando, segura e arrastar pra baixo. E agora eu vou pintar a minha parte maior aqui, que é o rosa. Então eu vou pegar o rosa do meio aqui da cartela de junho. Vou arrastar pra cá. Pintou um monte de coisa. Por quê? Porque o meu threshold tá muito alto. Então eu venho, arrasto aqui, não tiro a caneta da tela e aí eu vou olhando o threshold aqui. Não preciso me preocupar com números, mas eu vou arrastando até não pintar o fundo, pintar só a parte que eu quero, que aqui no meu caso deu 94%. Tirei a caneta, perfeito, pintou só o end. Vou criar uma nova camada pra eu pintar a espessura, porque eu vou pintar com o azul escuro. Então eu vou puxar o azul aqui e aí eu vou pintar todas essas partezinhas aqui, que são as laterais. opa, pintou demais. Faz a mesma coisa, segura e puxa pro lado, ó, só um pouquinho, 92% já não pintou, a letra inteira pintou só a parte certa. Pronto, pintei aqui. E agora, vamos fazer ela adesivinho, igual a gente fez a última, porque ficou bem legal trabalhar como se fosse um adesivo nessa cor. Pra fazer aquele efeito de adesivo, eu vou criar uma camada embaixo de todas as cores aqui, ó, que no caso é o nosso N colorido, eu vou criar uma camada aqui embaixo, pegar o branco, vou vir com a caneta aqui, opa, vou vir com a dry ink mesmo, e aí eu vou fazer um contorno dessa letra. Eu gosto de desenhar a mão livre mesmo, que é como quando você pega isso aqui, por exemplo, você imprimiu a letra N no papel branco e você vem com a tesoura recortando, ele não vai ficar perfeito. e eu gosto desse efeito exato de que ele não fica perfeito. Então, eu venho a mão livre aqui, sem muita preocupação, tentando manter o máximo possível da mesma espessura, né, em todos os lados, mas se não ficar também eu não ligo, porque eu gosto dessa questão de que parece que foi cortado, na verdade, você pegou a tesoura e cortou, que não fica perfeitinho. Então, é esse efeito mesmo que eu quero. Aí eu venho, contorno ela inteirinha, lembra de ter que fechar todos os cantinhos, não pode ficar nenhum canto aberto, porque senão na hora de colorir realmente vai vazar, mesmo você colocando o threshold no zero, ele vai vazar pra tela inteira porque tem alguma parte aberta. Então, quando você tentar, por exemplo, eu vou abrir aqui de propósito uma parte, tá? Quando você tenta preencher aqui, ó, outra coisa, eu fui tentar preencher e pintou aqui o contorno porque ainda tá ligando o reference, aqui ainda tá ligado, precisa desligar o reference, volta aqui pra camada do branco, e aí, ó, por exemplo, eu vou tentar pintar e pintar tudo, e aí eu, tipo, fico puxando a caneta lá pro threshold tá zero e continua pintando tudo. Significa que tem alguma partezinha que às vezes é bem pequenininha que está aberta, que você não fechou, às vezes é essas cantinho ou às vezes a caneta falhora que você passou. Então, quando eu vejo que não tô conseguindo pintar, eu dou um zoom e eu venho todo o contorno olhando se tá tudo fechadinho. Aí, você vai achar batata, tem alguma coisinha aberta. Enfim, fechei tudo, vou preencher, preenchi, preencheu tudo, então, vamos lá, diminui o threshold aqui, ó, o meu deu 80%, beleza? Criamos esse efeito aqui do contorno. Aqui tá achando que tá faltando só um pouquinho aqui. Opa, vou vim com a caneta. Quando você preenche que você vê se tem alguma parte que ficaria melhor com um pouquinho mais de espessura, vai lá e preenche e vai tá tudo certo. E agora, pra dar aquele efeito de sombrinha, aquela sombra de como se tem um papel colado no outro aqui, a gente vai duplicar essa sombra, essa camada branca, então, duplica. Vou pintar ela de preto, clico aqui. Não aparece porque ela tá por baixo, então, vou pegar a seta, tá vendo? Ela tava aqui embaixo. Se, por um acaso, você pintou e ficou preta, é porque você pintou de cima. Não tem problema, é só trocar, é só inverter a ordem delas. Deixa branca em cima, preta embaixo e aí você puxa a preta um pouquinho pra ela fazer essa sombrinha. Só que com essa cor preta, não fica com cara de sombra, né? A gente tem que fazer um truquezinho aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês conseguirem enxergar aí. Eu vou vir aqui na camada e eu vou escolher Soft Light. Ela automaticamente já fica uma cor bem legal, mas eu sempre acho que tá um pouquinho forte. Visualmente, vocês vão vendo como ficar melhor. Eu venho aqui, clico e aí eu mexo na opacidade até ver que ficou parecendo uma sombra de verdade, que esse ano tá fazendo uma sombra. Geralmente, é entre 40% e 50% de opacidade. Aqui eu vou deixar com 45%. Geralmente é o quanto eu gosto de deixar. E aí você pode puxar pra ficar bem pequenininho só pra dar aquele efeito de que tá descolado ali do papel. Quando você acha que uma camada não tá fazendo muita diferença, você pode desligar a visualização dela, ó. Tá vendo a diferença? Aquela descola do papel. Eu acho que o lettering, o que te diferencia são os pequenos detalhes. De você lembrar de colocar o sombrinho, de você lembrar de colocar uma textudiazinha. Isso é tudo que vai dando aquela riqueza pra sua arte. Por isso que eu gosto de olhar os detalhezinhos e tal. Eu gosto, assim. Eu acho que tem muito a ver com o meu estilo, assim. Eu gosto de uma arte mais trabalhada. E agora, vamos lá. Vamos fazer... Fazer um detalhezinho nessa letra, né, galera? Em cima de todo mundo aqui eu vou criar uma camada nova. Já tô com o preto e a dry ink. Vamos lá fazer, vai. Fazer certo. Vamos fazer com o lápis. Pode ser com o dry ink também. É que eu gosto do lápis porque ela fica mais clara. Eu vou desenhar uma gota aqui. E vai ser meu rascunho, tá? Pra vocês não se preocuparem e não ficarem com preguiça. Tem que fazer rascunho pra ficar perfeito, ó. Fiz o rascunho aqui dessa gota. Eu vou pintar ela provavelmente de branco. Coração, porque a Dona Aline é meio viciada em coração. Veja que eu tenho... Se contar todos os corações que eu tenho tatuado eu acho que eu tenho mais de 50. No meio das tatuagens tem coraçõezinhos, tá vendo? Então... Tem vídeo de turno nas tatuas aqui, tá? Eu acho que eu tenho mais de 50 no corpo inteiro. Enfim. Dona Aline gosta, a Dona Aline vai pôr. Não quer pôr, não põe. Põe outra coisa. Põe estrela, sei lá. Eu vou pôr o coração. Não tá muito centralizado, eu posso simplesmente pegar a seleção aqui no retângulo e puxar ele um pouquinho pro lado. Então eu vou fazer uma pétala assim e vou puxar duas menores pro lado. E eu posso refazer aqui ou eu posso simplesmente venho aqui na freehand, contorno, já uso aqui, ó, copy and paste. Ele vai criar... Vai colar uma nova. Giro e puxo aqui para baixo. Junto, porque quando ele copia e cola, ele cola numa camada diferente, tá? Então eu vou só juntar os dois pra ficar o mínimo de camadas necessárias aqui. Diminuo a opacidade pra ficar bem clarinho. Crio uma nova camada. Muitas camadas. E venho aqui com a dry ink e aí eu vou fazer o contorno oficial. Pronto, posso desligar o contorno. Eu posso apagar também se eu quiser. e vamos pintar isso aqui de branco. Vou ligar o reference de novo. Vou criar uma nova camada. Vem com o branco. E aí eu vou pintando aqui de branco. Desliga o reference porque se você for fazer qualquer coisa, pode ser que comece a dar zica e você fala não sei o que tá acontecendo. O reference tá ligado. E pra dar um pouquinho mais de vida ainda, vamos colocar uma textura. ó, aqui nesse caso eu pensei agora esse é com o contorno preto e esse é sem o contorno preto. Nessa letra eu acho que fica melhor sem o contorno. Então, ó, desliguei. Pronto. E aí tá ótimo. Vou deixar assim mesmo. Só talvez esse coração a gente possa dar uma arrumada aqui. Mas eu vou arrumar ele com a borracha. Perfeito. Vamos colocar uma texturazinha só pra ser... Ó, vamos desligar essa linha guia, por favor. Vamos aqui desligar. Drawing Guides. Pronto. Bem melhor. E eu vou colocar uma textura nessa parte rosa pra dar um pouquinho mais ainda de charme pra nossa letra. Então eu vim aqui em cima do rosa criar uma nova camada, clico e coloco Clipping Mask que significa que ela só vai desenhar no que tiver na camada de baixo, no mesmo shape, né? Na mesma forma da camada de baixo. Aí eu vou vir no terceiro rosa aqui da nossa cartela de cores. Eu vou usar um pincel de textura que já vem no Procreate. Se vocês virem aqui embaixo na lista tem um grupo que chama Touch Up. Nesse Touch Up tem várias camadinhas. Eu gosto dessa Noise Brush. Eu vou deixar num tamanho bem grande aqui, 60%. E aí você vem bem de levinho. Se você apertar ela vai ficar bem forte. Ela fica bonita também. mas você pode vir bem de levinho só aplicando uma textura assim em algumas partes. Mesma coisa. Quando vocês acham que não tá fazendo muita diferença ó, vou ligar e desligar. Viu a diferença? A riqueza de detalhes que dá? Animal, né? E é só um step a mais aí pra você fazer a sua letra brilhar mais ainda. pronto. Acho que agora só falta a nossa querida assinatura. Criei uma camada nova. Vou usar o brush de assinatura. Gente, eu preciso refazer esse vídeo de assinatura pra quem não fez ainda. Saiu uma das versões novas do Procreate e não tá funcionando daquele jeito. Realmente e eu também não sei tirar pressão nesse novo Procreate aqui. Eu preciso pesquisar como que tira a pressão. Mas enfim, quem já criou o pincel na outra versão do Procreate conseguiu. Esse aqui é o nosso N. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente vai ter letra O. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.